5, vamos, vai atrás, 6, bora, atrás, traz uma, aí, nossa, mano, aera, boa, foi a primeira vez falando isso. Mas eu sei que às vezes tem muitas pessoas que criticam, mas também tem muitas pessoas que torcem, mas eu quero que vocês saibam que a gente tá aqui fazendo o nosso melhor. E o que torna mais difícil, né, mais difícil o dia a dia pra treinar, pra fazer os cargos, pra fazer as coisas, mas é que faz parte, a gente sabe, né, que o caminho é esse. Fala família, se liga só, vou começar meu treino agora, mas antes, vou dar uma super dica pra você, que quer um pré-treino, que vai fazer diferença, e super vantagem, já vem pronto, tá aqui na minha mão o vasculou, completinho, glicerina, cafeína, totalmente completo, pra você que quer manter o seu pump e seu músculo cheio dentro do seu treinamento, vem com a gente, o melhor do mercado. Olá, galera, tudo bem? Bom, tô indo treinar agora, último treino no Brasil, hoje é sábado, amanhã é domingo, dia 20, que dia que é mesmo? 24. 24, a gente tá indo pra França, próximo desafio, dia 30, cheiro o clássico, e a gente vai em busca dessa vaga do Mr. Olympia. Foram mais de 20 semanas de preparação pra essa competição, e, cara, primeiramente tô muito feliz, que foi uma preparação que ocorreu tudo bem, o físico vem evoluindo muito, agora trabalhando com o Milos, um coach novo, então é tudo muito novo pra mim, mas eu tô amando, amando o processo, vendo o físico evoluir, e tô preparado aí pra próxima batalha, se Deus quiser, a gente conquista essa vaga do Olympia, a gente traz essa vaga pro Brasil, com muito esforço, foi muito, muito, muito esforço, e é isso aí, nada que é grandioso, é fácil, né, então, a gente tá preparado aí pras batalhas, amanhã a gente viaja pra França, faz a finalização lá, e dia 30, no sábado, a gente confete. E vocês puderam acompanhar um pouquinho aí, tá, a preparação dos Opens, eu, o Leandro e o Bruno, né, e agora chegou a hora da batalha, a hora de subir no palco, mostrar o trabalho, trabalho, e seja sorte a todos, todos nós do time aí, eu e o Leandro, a gente tá indo competir, o Bruno já foi, ele não conseguiu, né, teve os probleminhas, mas agora tem o Leandro aí representando a Darkness, espero que todos estejam na torcida, que vibrem bastante, que mandem muitas energias positivas, o meu último treino, tô indo agora, é treino de braço, um estímulo no dorsal, amanhã descanso, e depois a gente segue os treinos semana que vem lá na França. E é isso aí, o físico tá respondendo muito bom, a condição muito bem, a condição já veio, então agora é só administrar, fazer uma boa finalização. Quando a gente tiver, quando a gente tiver lá no Olimpia, a gente vai lembrar disso aqui que a gente passou, entendeu? Falei pro Ribeiro, mano, tava com o Felipe no telefone, tudo no tempo dele, mano, se não era pra ser de novo, não era pra ser. Vamos lá. Então, baixa, exame, mais duas lápis, mais uma, aí. Muitos dias difíceis, né? Isso é normal. Durante a preparação, desgaste físico, desgaste mental, fora as pequenas lesões que aparecem, dores no corpo, contraturas, então tem que ir administrando. E é 24 horas isso, né? 24 horas em função de dieta, de treino, de descanso, de recuperação, de estratégia. Tu sabe que nessa preparação eu senti que você tá com o mental completamente diferente de todas as outras. O que você acha que fez você mudar o seu mental nessa preparação? É a experiência, né? A segurança também de estar trabalhando com o coach de fora, que a mim me passa bastante tranquilidade, bastante segurança. Então, me foquei em fazer o trabalho o melhor possível e eu tava preparado. Então, eu acho que isso que me deixou mais tranquilo. se sentir mais preparado. Tô, tô bem preparado pra essa competição. Cinco, vamos. Lá atrás. Seis, bora. Lá atrás. Quero mais duas, vai. Vai. Mais uma. Aí. Nossa, mano. Aera. Tudo bom. Tô na primeira vez falando isso. Sai do sol, hein? Sai dessa porra, né? Calma aí, calma aí. Eu vou levantar já, calma aí. Pior que muito quente, mano. O solzão tá em você. Fazer essa puxada aqui pra não ficar lá no sol. Não passa. Melhor, né? Ele tá muito quente. Aqui tá dando uma brisa ainda, pelo menos. Quero mais quatro. Uma. Duas. Vamos. Três. Aí. Nossa. Mais uma só dessa. A mensagem que eu deixaria pra Nalé é... É que torçam muito pela gente. Que mandem muita energia positiva. O trabalho é um trabalho difícil. A categoria Open é uma categoria difícil. Mas eu sei que às vezes tem muitas pessoas que criticam. Mas também tem muitas pessoas que torcem. Mas eu quero que vocês saibam que a gente tá aqui fazendo o nosso melhor. Que a gente é ser humano. Tem momentos de desânimo, de cansaço. Mas o que prevalece sempre é o objetivo, né? A resiliência, a constância e o trabalho duro. E a gente vem se dedicando muito. Tanto eu quanto o Leandro, que vai competir também agora. E... Fique na torcida. Fique na torcida. Porque isso motiva a gente a continuar mais. E mais. E mais. E mais. E a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. O sonho continua. O sonho continua. Não para. O trabalho continua. Não para. E aos pouquinhos a gente vai conquistando o nosso espaço lá fora. A gente já tá preparado pra ir lá batalhar. Então, eu vou ficar na expectativa aí. E vamos ver o que que... Como é que vai ser hoje, essa semana. É uma semana um pouco mais difícil. O carbo tá bem baixo. Então, a gente fica bem fraco, né? Não é nem questão tanto de fome. Porque a fome eu consigo administrar. Já são muito tempo em preparação. Aperta mesmo. Mas... Possível administrar. Agora a fraqueza vem nessa fase. E o que torna mais difícil, né? Mais difícil o dia a dia pra treinar. Pra fazer os cardio. Pra fazer as coisas. Mas é. Faz parte. A gente sabe, né? O caminho é esse. Só seguir o plano agora. Só seguir o plano. Com muita fé. E é. E é isso aí. Eu vou treinar agora. Meu último treino no Brasil. Voltar pra casa. Ajeitar a mala. E amanhã partiu em busca de mais um sonho. E é isso aí, galera. Fiquem na torcida, então. Um beijo. Um abraço pra vocês. Deixem um comentário positivo. Curte o vídeo. Compartilhem com seus amigos. E bora acompanhar essa saga. Pediu pra adiar a passagem dele, que seria de amanhã pra quarta-feira. Independente de qualquer coisa. A gente mantém o plano. Porque eu acredito que até quarta-feira esse passaporte dele vai estar na mão. Mesmo que eu não goste muito que o atleta viaje de última hora. Como ele já tá com a passagem comprada. A gente vai só adiar. E vai viajar mesmo. E daí a gente faz a finalização que tiver que fazer. Eu gosto que o atleta chegue lá um pouco antes. Mas não tem como fazer. Então vai chegar um pouco depois. Vai competir da mesma forma. Então a gente vai fazer um pouco as manobras. O que eu iria fazer? Eu iria dar uma puxada porque ele estaria viajando amanhã. Como ele não vai viajar, eu vou adiar um pouco essa puxada dele. Então eu vou jogar uma carne vermelha pra ele comer. Um saborzinho também diferente. Tá comendo mais tilápia nos últimos dias, nas últimas semanas. E descansar agora. Tá, hoje descansa. Tira o cardio. Descansar. Fazer umas duas refeições de... Se você permitiu fazer cardio. Você prefere fazer? Cabeça? Não a cabeça assim, pra ver paranoia. Fome. De noite eu sinto muita fome. É a fome assim do... Então pode fazer. É o que me tira a fome. Bem de leve. Mas tem isso. Bem de leve. Tenta jogar um game. Sei que vai ser difícil, mas tenta... Não, não. Mas posso fazer então. Pode. Prefiro. Pode fazer. Aí você vai fazer uma refeição de filé mignon agora. Metade do filé mignon que eu mandei comprar. Você come agora. E antes de dormir você faz outra de filé mignon. Tá bom. Não muito antes de dormir. Faz assim, tipo uma hora. Uma hora e meia mais ou menos. A gente vai manter sem carb hoje ainda. Mantém... Não. Mantém... Sem nada. Mantém do jeito que... Mantém do jeito que tá. Joga bastante folhas. Bastante folhas nessa. Bastante folhas na última. Enzima digestiva agora. Enzima digestiva na última. A gente mantém também. O sal mantém... Tem mais 5 gramas pra usar hoje. O sal mantém as 8 gramas. Deixa pra temperar bem essa carne. Deixa ela gostosinha. Tá. A noite também deixa gostosinha. Ok. Entendeu? Tá. E dá uma relaxagem. Dá uma relaxagem. Tá? Prepara ela gostosinha. Tá? Deixa ela gostosa. Curte um sabor. Amanhã a gente já vai colocar carbo em várias refeições. Entendeu? Já vai dar uma... Já vai dar uma melhorada. E daí amanhã ou no domingo você descansa. A gente pode escolher. Só que cara, o calor aqui tá que vai prejudicar o seu treino, tá? Tá muito quente, mano. O que eu pensei? Pensei descansar domingo. Faz a projeção que você mandar. Amanhã se você quiser eu vou na sua casa lá. Você vai lá e treina. Tá. Porque tá bem quente. Vai direto lá ou vai na sua casa antes? Você que sabe. Não, pode ir em casa. Fica lá. A gente faz uma refeição e vai pra academia. Entendeu? Isso. Porque... Aqui tá muito quente. É. Daí eu nem puxei o tanto que eu queria puxar. Porque eu sei que você gastou o dobro de... Tá. De energia, entendeu? O rosto seu foi chupando durante o... Aham. Durante o... Mas assim, agora vai dar bom. Porque a puxada que eu queria puxar, eu puxei. É, vou pensar assim. Hoje é a primeira vez que eu vi você flete, flete. E eu tava lutando pra ver você flete um pouco. Porque daí eu posso colocar mais carbo com tranquilidade. Vamos olhar então pelo lado positivo. De tudo que tá acontecendo negativo, né? Tem mais dias pra treinar junto. Mais dias pra treinar junto. Tem mais dias pra ele entender cada vez mais do que ele já entende o meu corpo. É isso? Então, já era. Já era. Não é nada não. Deus... Faltando dois, treinando campeonato pra mim, foda-se. Deus sabe o que faz. O importante é tá lá no dia da inscrição, tá lá no dia do meeting e tá lá no show. Vai dar certo. E aí? Treinão feito. Quarenta e onze graus. Não, desculpa. Cinquenta e doze graus agora. Primeira. Interiorzão. Hoje nem os dinossauros quis dar um rolê. Calor. Calor bom. Haja ar-condicionado. Sempre assim, mano, aqui? Sempre, mano. É, inverno. Acabou de passar inverno aqui a dezessete graus. Dezoito. Impressionante. Treinar aqui, mano, durante essa reta final foi... Ah, mano. Não te atrapalha muito. Cara, na verdade, assim, eu já... Como todo mundo já deve imaginar, eu tô acostumado, né? Eu não sinto tanto, assim. Mas... É quente, mano. É quente. Agora, vamos pensar assim, né? Na época do... O Anicone, mano, que... Texas, Arlington, lá. O bagulho era quarenta e cinco. É, não é, né? Quarenta e cinco graus o bagulho. É quente pra caramba. Então, assim, isso aí não se vira, né? Mas é calor, mano. Mas agora, mano, em relação à tua situação aí com o visto, como é que... Ah, mano, é... Cara... Galera, é sem novidade, mano. Sem novidade. Quando você tira o visto, quando você é aceito, é elegível para o visto, eles retém, retém o passaporte de 10 a 12 dias, tá? Vem inscrito na publicação. Seu visto foi autorizado, foi aprovado. Ele pode durar de 10 a 12 dias úteis. Depois eu te passo isso e você põe para a galera ver, tá ligado? 10 a 12 dias úteis. Ah, mas o meu eu recebi com dois dias. Galera, vocês têm que ver que eu fiz isso em São Paulo. Primeiro que eu sou de Limeira, eu sou do interior de São Paulo. Eu sou de São Paulo, entendeu? Na capital. Então, tem pessoas que falam, ah, o meu chegou no outro dia. Provavelmente é porque você mora do lado do caso. Do lado não, você mora em São Paulo, perto do caso. Então tem tudo isso. Enfim. Então, galera, eu não sabia também como funcionava, foi a primeira vez que eu passei. Então, infelizmente, eu precisava desse visto. Vocês sabem que eu já não fui ano passado para o Olímpia por conta do visto. Foi uma coisa que me deixou muito entristecido, infelizmente. Então, assim, pelo menos uma coisa eu tirei da minha cabeça, tirei das minhas costas. Um peso enorme das minhas costas sumiu e foi isso daí, que é o visto, cara. Eu precisava disso. Só que daí, a gente voltando de São Paulo na segunda-feira, todo eufórico, estava muito feliz, ainda fui para o CT, fui para a Dark House, dei um treinão. Cara, foi uma delícia, cara. Foi, nossa, minha cabeça estava muito zen. A gente voltando, a Paula pegou e falou, amor do céu, seu passaporte ficou no consulado, né? Falei, nossa, mano, como que eu vou viajar sábado? Então, assim, não tem novidade, tá? Não é nenhum tipo de dando corpo mole ou estou querendo fugir de alguma coisa. Jamais, mano. Jamais eu fugir de alguma coisa? Ixi, só se for por uma enfermidade grave, mano. De resto, você é louco. Tem essa, não. É que, infelizmente, depois eu até vou me pronunciar também no Insta sobre isso. Eu tenho todos os e-mails, não fiquei parado no lugar, gente. Antes que alguém fale, ô, mas você está fazendo alguma coisa? Desde, como eu cheguei segunda-feira, 8 da noite em casa, terça-feira, às 5h30 da manhã, 6h30 da manhã, eu já estava falando com a mulher que cuida do meu visto, que cuidou de tudo isso da agência. A gente bolou todos os e-mails perguntando sobre a possibilidade de retirar no local, sobre a possibilidade de mudar o local da entrega para São Paulo. Ainda coloquei o endereço do CT. Meu, foi mais ou menos entre 10 a 12 e-mails trocados. Tanto é que o caso ainda pede. Me mande todas as conversas que você teve com o consulado, entre outros, e me manda. Eu tenho tudo isso daí registrado. Não é balela, não. Podem ficar tranquilos, tá? Então, assim, foi uma infelicidade. Saiu um piano das minhas costas, voltou um caminhão. Infelizmente. Eu queria muito. Estou na preparação ainda. Preparação. Estou a mil graus na preparação. Não parou. Entendeu? Então, qual que... Hoje, novamente, hoje é dia 22. 22, né? Dia 22, agora, 5 da tarde. A gente estava a tarde inteira conversando no consulado. Liguei no consulado, pedi para um amigo, fiz uma carta. Depois eu posso pedir para o Ribeiro mostrar essa carta para vocês. Eu fiz uma carta pedindo autorização, dizendo que eu autorizo tudo, CPF tudo da pessoa também para poder tentar retirar para mim. Como eu sou de Ribeiro, não tinha como eu ir para lá. Não é que não tinha como? Tinha. Também tem meus afazeres aqui. Enfim, como era uma tentativa de erro ou acerto, eu pedi. Eu fiz essa carta, tudo bonitinho. Bem formal e, mesmo assim, não estava no caso. Ainda, meu passaporte ainda não está no caso. Então, não tem como ser retirado. Entendeu? Então, assim, eu fiz. Eu fiz. Minha mulher fez. A Thalita, que é da agência, que está sendo um anjo da guarda. Está fazendo tudo. Tudo. O Donari está fazendo tudo. Os meninos do Marte, da Integral, todos. Não vou ficar citando nomes, mas é todos. Todo mundo está correndo atrás, galera. Porque eu quero muito viajar. Eu queria que fosse amanhã. Mas, se não for amanhã, amanhã eu falo dia 23, um sábado. A gente vai adiar. E se chegar no começo da semana, a gente vai do mesmo jeito. Mesmo que fique muito em cima da hora, a gente vai do mesmo jeito, mano. Vocês vão ver que não é fugindo de nada, não. Entendeu? Ninguém está fugindo de nada. Ninguém está fugindo de nada, não. É porque tem gente que é foda, né? Nossa, é. O cara, sei que lá, está pulando para trás. Que pulando para trás, mano? Pelo amor de Deus. Isso aqui eu amo fazer, mano. Ganhando ou perdendo? Isso aqui eu amo fazer, cara. Você acha que todo mundo, todo mundo aí que quando dá algum problema, passa por todo esse processo de desidratação, ficar comendo zero carbo, ficar comendo só tilápia, regulando sal, regulando água, regulando tudo, é porque quer chegar no dia e falar que deu bosta? Não, né, mano? Então, assim, infelizmente, vou falar do meu caso, o meu caso, infelizmente, foi porque o passaporte fica retido, ele fica retido de 10 a 12 dias úteis. Então, mas eu precisava também desse visto. Por que você não esperou para tirar o visto? Galera, talvez vocês não entendam, mas para conseguir uma entrevista no consulado, não é o que vocês pensam, tá? É bem burocrático, bem burocrático. Então, foi todo um processo da agência, da integral, que tudo girou em torno para conseguir antecipar isso. Enfim, é isso que eu queria falar para vocês. Eu estou muito chateado, estou muito triste, mas ao mesmo tempo, tudo no tempo de Deus, gente. Deus sabe, Jesus sabe tudo, tudo. Pô, não era para amanhã, no sábado, dia 23? A gente vai um pouquinho mais para frente, não tem importância. Acabou, mano. Beleza? Então, é isso. Se Deus quiser, vai dar certo, já deu. Eu tenho fé em Deus, você não tem não, Ribeiro? Tenho, pô. Então, já é, mano. Espero que vocês também tenham. Continua torcendo por mim aí, continuem torcendo. Espera tudo certo, espera tudo certo. Logo a gente está no Olímpico, representando o Brasil, e acabou, mano. Entendeu? Voltando a dizer, ganhando ou perdendo, gente. O importante, mano, eu sempre falo, é você pensar, mentalizar o top 1. Mas o que eu sempre falo, já falei isso, tem podcast. Eu gosto de me divertir, mano. Ser divertido demais, gostoso demais, se pintar, chegue da tinta, do protam, mano. Gostoso demais, pô. Então, é isso. Aí, galera, para vocês verem que, ó, mala feita. Chegou roupas novas da Dark, a Dark sempre muito prestativa. Mandando roupa nova para mim, as malas feitas. Está tudo pronto, tudo pronto, tudo, tudo. Manipulado, tudo pronto, tudo. E eu deixei pronto para isso mesmo. Que era para, independente do passaporte, a gente conseguir antecipar ele ou não, já deixei pronto. Mas, infelizmente, não está dando certo. Então, a gente vai mudar a data da viagem para, provavelmente, quarta-feira, que vem. E seja o que Deus quiser, mano. Quarta, a gente vai ter um dia lá para limpar e vamos subir a ser mesmo. Entendeu? Vamos ver. Se, se o passaporte chegar, tá? Então, assim, você vê que a gente está tentando fazer tudo do melhor forma possível para poder competir. Então, assim, se chegar, pelo menos, até quarta-feira, a gente já embarca quarta e vaza. E vamos para cima, mano. Seja o que Deus quiser. Vamos se divertir.